Ainda olha outro Velho 10 horas compras um micro bem decente Uns fones com um micro bem decente Eventos Não? Não foi molo Estão hut Moveu Hut hut Cheater de merda Está em L Não me conta desfile Tem para Já me amei Já me amei Foi do morgão a posta Manny ao cedo A bomba dropou Eles não estão à espera de 3 meias aqui Eles sabem por parte Tudo bem Está lá um É a mesma coisa então Eu vou lá para fora Estou já na W Eu tenho um molo Eu dei cão Molo aí Mano que eu não registro 2 ao cedo Levoide Ele é o low 3 ao cedo Tenho a certeza que ele está a chitar Mas vai mamar aqui uma Estou-me a cagar Lobby Escudo aqui open Lobby lobby Estou-me a atacar pesado Estou-me a atacar pesado Eles existiram Este caixa ainda está a sair agora da base Está atrasado Estão a plantar na A plantar na Estou preso aqui Oh mano está-me a dar o lock isto burro Está um lobby e um site Está um lobby e um site Lobby Lobby à entrada Calma mano caga Boa Boa Pois o gajo morreu logo Ainda por cima é esse burro do verde Eu vou para lá também Boa molo Ok Ok morreu É rampa Ele matou o lobby É tudo lá É rampa 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 Heaven Go in later Go in later Mano como é que E há O gajo morra com o boss site Chupa-me só o verde Seja a coisa com esta merda Boa Seja a coisa com esta merda Esse gajo está no site É rampa 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 Porta Pequena E agora é rampa Bem já Eu não consigo falar F*** E é tão importante a minha calma Já vem tudo lá para Para aquele lado Mole Que merda É esta Que eu fiz Out side Bem Dois Está segura Mamou Golo 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 Não Está mais Mas estão lá Eles estão lá Estão 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 na porta Estão logo Estão 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 Hum. Eu acho que é isso aí, gente. Bem, boa calla. Boa, bem-vindo. Pera aí. E aí. Tá. O bom é isto, pá? Vai ser para dentro do A, não vai? É para dentro do A Não sei Red, red Bem O side Tem mais Eu estou bem fora do outside Eu vou fora do red Mas este tem silo Lobby? Tem silo, tem silo Está na da luz Matei o lobby Bem, tem Faltou Faltou um Eu vou matar o lobby Acho que eu Está no lobby Não Ok Eu estou certo Bem Dropa pou pouca coisa Eu também dropa umas armas para o rush Não é? Para o rush Eu não ia dropar mesmo com a de minha E aí mesmo E aí mesmo Escuro Dark Ouro tem dinheiro Bora Essa rampa está uma desgraça Sabem controlar a rampa Pá, não mata Deixe Toda-se Tem lobby Tinhas Tinhas para mãe Mas também é É bom para fazer um gajo Lobby Lobby What the fuck Estou chegando a ir tratado ao lobby Porque o gajo não dá suporte Dei Já estou preparada Vai ter Ele smugou lobby Lobby Abriu um lobby Vence 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 Claro Planting Estão plantando Vamos arranjar para o primeiro 3x1 E eu queria a rampa Mas se ele quer irá Vamos já Ao menos vamos todos juntos Desbomba Tem Outside Main 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 Não recuerdo Outside Outside One Oi Evan Tem um fora 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 Evan Uma moeda Ai não Main Oh Oh Main Que cara Tudo Tudo 1 1 Massa Vai 1 2 Ven 2 Other Vem Jugos 2 1 2 3 2 2 My EU I Eu não posso pôr cair ali Tu ia dar a cara E talvez não me mata Para formar com a make 10 Eu não me acredito Agora vem o galho Agora não É eco, tem que ser eco Agora minha a CT dá A W Mola Dá um CT Está secret Secret Isto aí irá Para dentro Temos que ir para dentro Por fora eles já estão finos Ou rampa Não, uma cambrarada Deve ter sido sem quebra Mas foi mesmo forçado Forçado O gajo estava a dar fama já um bocado Tem rampa Dois Tem rampa Tem dois rampa Bem, morreu fora Tem dois fora 100% É van, é van, é van Já mais feito Aí, está difícil Está um 7 Não sei Olha que susto Olha, chupamos Filho da É disparar pela cima Com o Isto é Isto não é Dívia Tu vai ganhar C*** Já, estão aqui Estão aqui Estão ali Ficou Vou em rampa Porco Sim Sim F*** Onde é que está tudo? F*** tudo f*** Tudo um c*** Ah está tudo aqui Isso aí é fora? Eu acho que estão certinho os filhos da f*** que estão em lobby F*** Não morra Passa, passa Passa Acho que ninguém me viu Vamos com a bomba? É Só que você vai errar ou não? Tá te cheio já, tô te cheio Tô rampa Parece-me bem Sim Agora Slowly tudo a correr Ui de bom descer menos já, já desceram menos Tá, mas vai aparecer ali Tá na questão de crédito eu acho Vai aparecer em secret daqui a pouquinho Watch out secret Estão? Estão para o sitio? Evan É atrás da caixa Nice Evan, Evan Onde é que vais o Tek-9 para lá para cima? Onde é que tu ias? Fogo Onde é que o Tek-9? Tem garagem Oh f*** Não dá para ir fire velho? Que merda é esta bro? Caralho Evan Tenho certeza Tão aqui tudo prontinho Aí um break-a Aí um break-a Abriram uma porta Abriram uma porta Foi pequena Tem rádio Os gatos têm ronda aqui Se ele passar eu digo-te Morreu Boa Três-pão Tá surro Só tem uma porta aberta Não tem rádio 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 Ai Cuidado o gajo da cedo do main é que a f*** Ai olha o bloco bro Verde Tá ali Já está na bloca O burro Behind? E acho que tem mesmo Estou bem com estas Estão no lobby Estão no lobby Mando umas eus Onde que eles estão? Estão cá em cima? Ora qual é que eu acho que estão? Não tem rádio Ah sério Não mano F*** É sério que vai picar? F*** Eu fingi que só o teia Ele deve ter em lobby Mas Lobby Tá pra matar ele P*** Ah tá lá um rush ramp no bugão galile então Bugão Bugão mec Eu acho que é Também acho que é Agora um fora Um dentro Dois dentro Três Só para atirar um Este é em ultimo Não vai com a bomba P*** 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 Não vai com a bomba P*** P*** Não vai com a bomba É este cara com a bomba sozinho na rampa Oh mano, caiu, na rádio Ok, o mar agora deve estar na Eben Main E Eben Main last Main last O empate é essa merda Não pegue, Orange, não pegue Vamos, hostia Adianta Não peguei, não perco Pega c**** de merda isso margou, pá Cheita de merda O que é que tirei? Nem vi O que é que tirei? Quatro Três empates, vai Tchau 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 Tchau